Em Teresópolis, ali no estado do Rio de Janeiro, o que ocorreu agora há pouco foi um temporal com granizo Aqui o granizo com muita severidade caiu por ali, atingindo áreas de plantações, aquele granizo de nível pequeno Aqui a gente vê a abundância, deixando totalmente branca a paisagem Essa chuva aqui veio com boa severidade depois de um longo período de seca, atingindo então áreas de Petrópolis e o Rio de Janeiro E Teresópolis no Rio de Janeiro No estado do Rio Grande do Sul a situação segue crítica, observe que nós temos uma linha de tempestades com muita severidade que se formou por ali E esse aqui é apenas o início das estabilidades Começam a surgir diversas imagens demonstrando a grande quantidade de relâmpagos ali no estado do Rio Grande do Sul Justamente nessa área onde a gente observou agora que está dominado por nuvens No Amazonas nós tivemos também um cenário de tempestade severa, isso que ocorreu agora há pouco Algumas horas atrás trazendo grande quantidade de vendaval Aqui a gente vê um posto de gasolina que foi literalmente escamado Foi grande a quantidade de avaria por ali, a gente vê placa no chão, destroço de residência Realmente por onde o vendaval passou, foi literalmente levando tudo Aqui a gente consegue observar mais e mais, um cara conseguiu filmar o momento exato dessa passagem, desse temporal ali pelo Amazonas Realmente foi uma tempestade muito localizada e com grande severidade Observe a grande célula que se formou, na verdade são várias células que se formaram ali no estado do Rio Grande do Sul A gente consegue observar que na última hora ela veio com muita severidade E aqui a imagem de satélite das últimas duas horas E aqui a gente consegue observar que ela veio acompanhada de grande quantidade de raios O grande problema, como eu acabei de mencionar, é que nós vamos ter um cenário de muita chuva O grande risco para as próximas horas é a formação de tempestades que tem o potencial de trazer muita chuva Facilmente nós vamos passar aí os 200 milímetros de chuva, isso aí nas próximas 24 horas Infelizmente é um tipo de tempestade que tem um grande potencial de trazer o alagamento Fazendo com que os rios acabem se elevando ainda mais Os rios que já se elevaram aí devido à última grande chuva, que também choveu bastante nessa última frente fria Trouxe bastante avaria por ali pelo estado do Rio Grande do Sul E a continuidade desse fenômeno por ali, com mais e mais tempestades surgindo e com muita severidade Vão acabar fazendo esses rios aí inundarem novamente Por isso é importante dentro dos próximos dias você se manter atento ao nível dos rios Sempre buscando informações mais precisas possíveis sobre o nível do rio Porque se houver um cenário de muita chuva, é provável que esses rios vão elevar e vão acabar Atingindo residências novamente e gerando transtorno A chuva nesse primeiro momento, ela não é aquela chuva que, como foi no último grande temporal O maior temporal do estado do Rio Grande do Sul, que ocorreu em praticamente todo o estado Esse aqui é um cenário um pouco mais isolado Região central do estado do Rio Grande do Sul, sentido a Uruguai É onde nós teremos o maior volume de chuva Mas é provável que venha trazer transtorno esse volume de chuva Devido a esse excesso de chuva, venha trazer também transtorno para essas regiões Então vamos ter aí provavelmente um novo cenário de alargamentos